Tô minuando Uuuuh! Pudendo, velho. Nossa! Eles caem no chão. Pudendo, amigão. E agora, amigão? Vai, montou, montou, montou. Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Faz a do paraquedas, velho. Então... Ele dá um tiro ou não? Acho que dá. Não? Pudeu, velho. Relaxa, confia em mim. Mano, tu vai fazer a do paraquedas ou não? Vou te mostrar a fuga de novo. Ou na hora só, mano? Deixa pra pôr na hora, mas não vai precisar de paraquedas não. Polícia, na hora que você pôs ali, eles emendaram. Vai segurando essa aqui, ó. Ok! foto. Ó com. Boa hora. T intéresse. As ilhas! T más vale. Tcha queia! Tta mentira. T gainness da vida.